Se eu demoro, mas aqui eu vou correr, isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar, vou depressa e levo meu amor nas mãos para lidar. Já não dormo, morro até só em pensar, e se canto, só seu nome quero gritar. Mas se grito todo mundo, de repente vai saber, se eu morro de saudade e de amor por você. Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito, dizer que meu amor é grande, e bem maior do que meu próprio grito. Mas se eu falo bem baixinho, e não vou, vou pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito, dizer que meu amor é grande, E bem maior do que meu próprio grito, mas só falo bem baixinho, eu não vou, tô pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado, eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender, quem te ama, quem te adora, tu só sabes maltratar-me, e por isso eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar, é amar sendo enganado, quem te despreza um grande amor, não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender, que por ti, tenho paixão, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Pelo nosso amor, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. A pior coisa do mundo, é amar sendo enganado, quem te despreza um grande amor, não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender, que por ti, tenho paixão, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no teu coração, na noite fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, num verso triste de canção, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no teu coração, na noite fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar, num verso triste de canção, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção. Eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção, eu vou ficar, num verso triste de canção. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha a verdade de mim Faça com que ela volte E vença em ela, será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu também sofre Mas um dia chegará que eu irei para a eternidade E meu sofrimento chegará ao fim Eu sei, meu amor Nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha a verdade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela, será o meu fim Viver sem ela, será o meu fim Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem era seu peixe Parecia um límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Ou um peixe Para enfeitar os corais Sua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não se encha Não se encha Jamar cura E esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem era seu peixe Quem era seu límpido aquário E mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Ou um peixe Para enfeitar de corais Sua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem era seu peixe Vale seu límpido aquário E mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Ou um peixe Para enfeitar de corais Sua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti